Questão dos alunos. Qual a importância do dólar para a hegemonia nos Estados Unidos? E qual é a relação entre essas duas coisas? Essa coisa é muito capciosa. Essa é muito capciosa. Aí, eu recomendo você ler o que é melhor que foi feito sobre isso. Então, o Benjamin Corrê, mais uma vez, mais outros livros. The Geography of Money, A Geografia do Dinheiro. O outro livrinho chama The Future of the Money, O Futuro do Dinheiro. E tem um livro que ele organiza, que eu até tenho, posso mandar, posso até pôr ali no classroom para todo mundo, que é sobre as disputas. Esse livro, ele vendia para caramba, desapareceu, voltou a ser vendido. Esse livro que eu estou dizendo, não esqueci o nome. Inclusive, um aluno meu fez até uma tese de doutorado sobre esse livro. Eles pegam lá, as interpretações geopolíticas sobre a moeda internacional, as interpretações ortodoxas, as interpretações meio de campo, e todos eles pensando a questão do dólar. O livro é de 2015, acho. Então, está um pouquinho longe, mas não tanto. Foi depois de 2008. Deixa eu tentar clarificar esse debate em cima do que nós estamos vendo aqui. O debate, ele tem várias nuances. E aí a preferência teórica importa muito. A interpretação que prepondera no Brasil, e que tende a preponderar na Europa, é que, e muito ligada à ideia da estabilidade de região mônica, a moeda internacional é predominantemente estabelecida pelo Estado. Se, a partir do momento em que a China, por exemplo, começar a desfazer suas reservas em dólar, e os países acompanharem a China nesse movimento, o dólar vai ser seriamente ameaçado. Aí veja, qual é a ênfase? A ênfase é na dimensão reserva de valor da moeda internacional. E mais, o seu domínio público. Os estados fazendo caixa em quê? Em dólar. Montando suas reservas em dólar. Essa é a implicação que é mais geopolítica. A galera ortodoxa vai dizer, não, isso não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade. Mas é a questão do ovo e da galinha, né? O sistema privado aceitou operar em dólar nos anos 50. Toda a internacionalização privada da produção fez com que as empresas montassem caixas em dólar também. E o que sempre vai dar vantagem para as empresas americanas, por quê? Elas captam no mercado nacional a moeda que é internacional. Uma empresa brasileira, uma empresa europeia, vai ter que sempre fazer operações de swap, por quê? Pelo menos a sua matriz capta numa moeda nacional. Só que ela opera em dólar, monta seus balanços em dólar. Agora, qual que é o argumento dessa galera? Se as empresas começarem a escolher outra moeda como forma de operação, isso polia fim à centralidade do dólar. Você viu que aí a gente saiu do campo da geopolítica. A gente saiu do campo das relações interestatais. A gente está no campo do quê? Das relações privadas, das relações transnacionais. Óbvio que uma guerra pode acelerar que as empresas façam esse movimento. Então, para eu te dar uma resposta honesta, que não seja empurrar a minha visão, tem muitas nuances no jeito que você explica. que tem a ver com o que você acha... Porque o ponto que é importante no livro do Gilpin é o seguinte. O que domina? A lógica dos atores privados ou a lógica dos Estados? A ordem internacional é um produto do quê? Veja, é disso que nós estamos discutindo, se pensar bem, desde que a gente começou esse curso. O Waltz diria, é óbvio que a ordem internacional depende do Estado. Há um equilíbrio de poder que possibilita o desenvolvimento de relações econômicas internacionais. A galera da estabilidade hegemônica vai dizer a mesma coisa. Só existiu uma ordem liberal no século XIX, porque a Inglaterra era o quê? A potência hegemônica. E ela era inclinada ao liberalismo. Então, veja, aí a saída é sempre você comparar as ordens internacionais. A ordem britânica com a ordem americana. Por que nós vivemos numa suposta ordem liberal? Porque os Estados Unidos pegaram o quê? O bastão dos ingleses. E eles lideraram a construção da ordem de Bretton Woods. Evidentemente, com uma ordem erradicada no dólar. Porque em 1945 tinha um debate muito intenso. Se a ordem internacional ia ser baseada no dólar, ou se ela ia ser baseada no bancor, que era uma moeda escritural, que era a posição do Keynes. Que todas as trocas internacionais seriam operadas nessa moeda escritural, que nenhuma pessoa de carne e osso poria a mão. Ela só funcionaria pelo balanço dos Estados. E que ela teria uma coisa anticíclica. Em que sentido? Ela desencorajaria coisas desbalanceadas. Qual seria a vantagem disso? A moeda internacional seria neutra, entre aspas. E você permitiria que os sistemas financeiros nacionais e as moedas nacionais coexistissem. As trocas internacionais seriam mediadas por essa moeda, que seria administrada pelo fundo. Os americanos... Não, não, não. Eu prefiro emprestar dólar para todo mundo e eu prometo... Eu prometo, ó... Que se você chegar... Qualquer banco central que me trouxer 33 dólares, eu troco por uma onça de ouro. Você não precisa ter o ouro como reserva. O dólar é tão bom quanto o ouro. Foi isso que venceu. Então, veja. É por isso que é muito difícil essa questão, entendeu? Quando começou desse jeito, o comércio internacional ganhou um empuxo em cima do quê? Das exportações para o mercado americano. O que foi ajudando a generalizar a função privada do dólar. Então, para você olhar esse debate, Davi, você tem que olhar um... Vamos olhar do ponto de vista público ou das relações interestatais. Qual é a posição do dólar com relação ao euro? Com relação ao renminbi e às outras moedas internacionais? Olha para o mundo privado. Quais são as operações privadas que estão sendo feitas em dólar, no renminbi, que é essa coisa do BRICS? Essa é a grande briga, entendeu? Essa é a grande briga. Eu, pessoalmente, acho que qualquer pessoa que fizer profecias vai quebrar a cara, porque eu acho que a coisa está muito indefinida. Ela está muito indefinida. Mas isso já... Nós já estamos falando de EPI aqui. É economia política internacional. Mas eu acho que é um pouco por aí que vai, entendeu? Óbvio que essa guerra da Ucrânia e a tentativa de banir alguns ativos russos vai ter implicações na geografia econômica mundial. E esse Corren, ele cria a noção de pirâmide monetária. Isso é muito interessante para quem gosta de EPI. É o seguinte, né? O CUME são as moedas conversíveis. Euro, dólar, a libra. São as moedas que são aceitas em vários países. A base são as moedas que são quase moedas. Moedas que só existem atreladas a alguma moeda. São as economias dolarizadas, né? Que a âncora é o dólar. Você tem uma moeda nacional. Só que essa moeda nacional é ancorada no dólar nas trocas internacionais. Então, essa base da pirâmide, na prática, é o quê? É refém de uma das moedas que estão no CUME. E tem uma coisa intermediária ali, que são países como o Brasil, né? Que não tem uma moeda forte a ponto de mediar trocas locais nessa moeda. Mas também não dá para dizer que o Brasil é uma economia dolarizada. Então, é como se a briga estivesse dentro dessa pirâmide. E é interessante você chegar no CUME, por quê? Se você tem a moeda, que é a moeda padrão, do sistema, você tem uma puta autoridade, não tem? Você pode emitir, até os caras que acreditam em MNA, ó, tá vendo? Daí que vem. Qual que é a contrapartida disso? Vamos pensar um pouquinho. Qual é o lado ruim do dólar para os Estados Unidos? É o seguinte, qual é o problema... Isso agora pensando, né? Nem tudo é uma maravilha. Quais são os problemas de uma economia mundial dolarizada para os Estados Unidos? Ele mexe na taxa de juros bagunça o mundo inteiro. ele pode emitir se quiser. Qual é o lado ruim? Se você não tiver países como a China, que vão consolidar seus superávites, comprando os títulos públicos americanos, entendeu? A coisa pode parar de funcionar. Esse é o grande paradoxo, entendeu? Se a sua moeda atravessa o mundo inteiro, ela está detida por outros Estados e por atores privados, no certo sentido, você pode ser refém do quê? Esses mesmos movimentos. Óbvio que os chineses não vão querer derreter o dólar que eles têm. Isso significa que eles vão perder poder. Mas se ele já tiver feito laços importantes da sua própria moeda, um espaço mais autárquico, isso pode ser o quê? O peteleco, que faz desabar toda... Os americanos se cagam de medo disso no futuro. Os conservadores americanos dizem, olha, isso é uma coisa que vem desde o velho... do velho Huntington. Filho, está internacional o negócio. A China está numa pegada mais transnacional, mas ela está produzindo um espaço autárquico com parcerias de alimento, de parceiros privilegiados, que ela vai querer começar a empurrar a sua moeda para esses parceiros. Lá na frente, ela pode decretar uma doutrina monro e asiática. A Ásia para os asiáticos. Dá um peteleco de se livrar das suas reservas em dólar. O que derreteria o quê? Todo o castelo de cartas. Por que eles dizem isso? Porque essa foi a história dos Estados Unidos. Eles foram criando o quê? Um espaço ligado no dólar. Os argentinos foram explicados. Não teria Estados Unidos sem os argentinos. Comprando carne em dólar. Comprando carne em dólar. Depois a gente aprendeu a colar na economia do dólar. E os americanos, ó, não sabem da Europa, velho. Doutrina monro, só, velho. Vocês se virem aí. Mas se meteu aqui, tira o porrado e bomba. Exato. É relações carnais. Mas é isso. Você sacou qual que é disso? Veja, o que nós estamos discutindo aqui, então, é o âmago das principais discussões contemporâneas. Então, eu acho que metade é histeria dos americanos. Mas não é improvável um cenário que vá nessa direção. Da China, o que é aumentar seu espaço de autarquia, explorar suas complementariedades óbvias. Que a mais óbvia possível é a Rússia, não é? Que tem petróleo. Os caças chineses são legais, mas é cópia xingling dos caças soviéticos. agora os chineses vão ter inteligência artificial, tem coisa que os russos não têm, soviético não, russo. Que os russos não têm. Tem petróleo. Então, é por isso que o pessoal está assustado. Porque nós estamos e continuando nessa linha de raciocínio. Se você pegar o... Cara, eu gosto muito do Rio, que fugiu o nome. O Hernani, Torres, aquela galera, tem um outro que eu acho até mais interessante. Eles ficam dizendo, olha, o dólar vai ter uma longa vida, provavelmente. A não ser que venha uma grande... um conflito internacional. Que foi o que enterrou a Libra, não foi? O que enterrou a Libra foram as guerras miliais. Ela tentou renascer entre guerras, morreu, 45 americanos foram, acabou, filho. Não tem mais Libra. E não tem esse negócio de bancória que vocês estão querendo inventar. Adeus, acabou vocês como potência. Fica aí achando que vocês são império, que vocês têm a porrinha ali no Gibraltar, uns pedacinhos em cada canto do mundo, fica achando que vocês são império ainda, mas acabou. A ordem aqui vai ser estruturada em torno do quê? Do dólar em torno dos Estados Unidos na sua oposição à União Soviética. E aí apareceu uma moeda mundial, entendeu? Que era uma moeda centrada no quê? Na restauração do comércio internacional. Uma moeda que já nasceu com um problema básico, que é o seguinte, os americanos eram superabitários. A esmagadora da maioria dos países importantes eram deficitários e isso se agravou com a guerra. Qual foi a postura americana? A postura americana. Permitir que os superábitos comerciais americanos fossem revertidos em déficits. Porque senão você não teria uma moeda mundial. Não adiantava emprestar. O plano marcha é só parte da história. Você empresta o dinheiro. Veja, o plano marcha faz o quê? O plano marcha emprestava o dinheiro para os estados que iam usar do jeito que eles quisessem da dimensão interestatal do plano. A face que é menos visível do plano marcha é o seguinte, quem quiser invadir o mercado americano com mercadorias poderá. Nós não vamos proteger o mercado americano. porque senão é isso que é o plano marcha levado ao limite. Olha como parece muito inteligente. A balança de capitais vai ser favorável aos Estados Unidos, claro, porque você empresta mesmo a longo prazo, juros de amigo, todo mundo já devia para os Estados Unidos. Eles estão reciclando essa dica. se você não permitir que a Europa, que é o que importava, passasse de deficitária para superavitária, a ordem não colaria no longo prazo. Os dólares que chegaram pela balança de capitais iam voltar para os Estados Unidos pela balança comercial. Mas é muito inteligente, eu ganho nas duas pontas. É o que quebrou em 29. Só que aí eu tenho que ficar mantendo a liquidez o tempo inteiro, multiplicando os empréstimos. Não, é mais interessante sacrificar a balança comercial e fazer um crescimento orientado para o mercado americano. A resposta europeia foi imediata. Eles começaram a quê? A inundar o mercado americano. O Japão cresceu desse jeito também. o que foi generalizando o dólar no setor privado. Essas empresas tinham o quê? Caixas em dólar. Só que era um período de regulação financeira. Os bancos americanos estavam na Berlinda, de fato, onde estavam enquadrando os bancos americanos. Só que o sistema bancário inglês era desregulado. Acho que alguém caiu. O mercado inglês era desregulado. o que começou a acontecer? Todos aqueles dólares ficavam circulando na Europa. As empresas não queriam consolidar eles nos bancos americanos, porque eles eram sujeitos à regulação. Eles começaram a usar os bancos ingleses e os paraísos fiscais para manter os dólares que eles tinham e criar mecanismos de suave, os famosos euro-dólares. O que era um serviço lateral para os bancos foi ficando um serviço central. Imagina, você é de um banco inglês, você gera uma carteira de ricaços ingleses. O cara que veio da renda da terra, tem propriedade do mundo inteiro. e, eventualmente, você faz mecanismo de suave com o dólar, com o frango, com as moedas nacionais. Esse é o telefone que você menos atende na sua mesa. Toca, toca, toca. É o cara do suave, ele que se danca. É a ricaça, toca o da ricaça querendo trocar a propriedade. A coisa foi ganhando tanta magnitude que aquele que era o seu último telefone começou a caminhar para quê? Para a sua lista de prioridades. A ricaça, viúva, foi ficando lá para trás. Ah, não vai perder essa moeda, não. Vou trombar ela no Routa e eu falo com ela. Deixa eu ver aqui o... Você vê? Isso foi um efeito que ninguém planejou. Mas foi um efeito que... Então, a briga é, né? Quando você entra na discussão. Se o cara é mais pró-mercado, ele vai dizer o principal foi o que ninguém viu no plano margem. Que foi esse mercado internacional sendo criado ligado ao dólar. E mais, como é que os americanos lhe driblaram esse sistema? Você veja? Sem críticas, né? Eu acho sempre interessante. Você tem que ver tudo para ver o que você acha mais sensato. Começou a vir produtos do Japão. Começou a vir produtos da Europa e você é um produtor americano. Você fala, velho, não dá, né? Você está bem posicionado no mercado americano, mas você diz, olha, esses caras estão invadindo. Você vai lá, reclama com os seus lobbies, batem na casa branca e os caras dizem, olha, isso é uma questão estratégica, não vai ter professor. Aí você pensa assim, né? Espera aí. Eu estou bem posicionado no mercado americano. Esses caras exportam para cá. Só que eu sei que tem umas empresas francesas meia boca. E se eu comprar aquelas empresas? Investimento externo direto. Veja, esse fluxo privado de dólares saindo dos Estados Unidos para a Europa, ninguém previu. as pessoas estão pensando em culpa, não sei o quê. Qual foi a resposta do setor privado? Como é que eu driblo esse sistema? Eu driblo esse sistema através desse investimento externo direto. Eu compro empresas na Europa. Exporto, uso o seu mercado lá e posso até vender para os Estados Unidos. Que foi a ideia que a Amazon vai ter lá na frente, que esses grandes varejistas vão ter lá na frente. Nos anos 80. que é o quê? Ocupar esse meio de campo. E é daí que vai nascer essa transformação de uma economia que era baseada em economias nacionais com trocas e economias genuinamente transnacionais. Sem esse movimento de IED, vê ali como que funciona. Quando os europeus e os japoneses perceberam que os americanos estavam comprando e fazendo IED nos seus países, o que eles fizeram? Eu consigo exportar para os Estados Unidos, mas eu dificilmente consigo penetrar de forma direta no mercado americano. Aí eles ligam para um cara e falam para um cara em São Paulo e falam tem onça aí? É, tem. na cidade de São Paulo não tem onça. Se eu montar os carrinhos aí, você acha que rola? É, talvez. Presta atenção como é o movimento do IED. São sempre empresas europeias que vão penetrando na periferia. Quando dá certo, a Ford vai atrás, as empresas americanas vão atrás. Esse movimento do IED americano no sentido da Europa, dos mercados nobres, foi empurrando os capitalistas europeus e depois os asiáticos para as zonas periféricas. Onde dava certo, os americanos corriam atrás. Os franceses vieram para a Argentina, os alemães vieram para o Brasil. Quando você olha esse padrão, ele é muito claro. A grande questão é a questão de tostinhos. Ninguém duvida que todo esse movimento que eu estou descrevendo aqui só ocorreu por causa daqueles entendimentos de cúpulos. e por causa do plano Marshall. Agora, a questão que é um contrafactual insolúvel. Se o setor privado não tivesse respondido pela internacionalização dos seus capitais, tivesse ficado restrito a essas economias naturais, o dólar seria tão forte? Com certeza, ele não dominaria o setor privado e não criaria mercados de euro a dólares. Percebeu como que é a discussão? quando você é a moeda padrão e ela está enraizada tanto no setor público como no setor privado, ela não cai de uma hora para a outra. Os caras já estão preconizando o fim do dólar pelo menos desde 1970. O bicho é que nem o Jason, sempre volta. Para cair, precisa de um conflito de grandes proporções, eu acho. você não vai conseguir produzir uma transformação fundamental nesse sentido é de forma incremental. Mas, por outro lado, se você está pensando em um longo prazo e pensando do ponto de vista dos americanos, é preocupante o que está acontecendo na Ásia. Isso é uma coisa que o Gilpin até pega. Ele vai dizer, veja, esse é o grande problema quando você cria um hegemon. Essa é a parte mais adulta da discussão do Gilpin. você só por existir um hegemon, só por existir um ofertante dos bens coletivos, vocês sabem que ele é coletivo em termos formais, né? Bens coletivos são aquelas... Bens coletivos são aquelas coisas que elas são boas para todo mundo, mas é inviável ou antieconômico cobrar de quem está usufruindo ela. Os economistas usam como exemplo farol de trânsito. Não faz sentido você colocar um pedágio para cobrar quem está usando aquele farol. Porque indiretamente todo mundo usa, mesmo que você não tenha carro. Se você pede coisas pelo iFood, indiretamente você usou o semáforo. se você tem carro, você usa mais. É por isso que é princípio do IPVA. Você cobra impostos sobre os motivos de coisas automotoras para ser mais justo. Mas qual é o princípio do bem coletivo? Polícia, bombeiro, semáforo. Essas coisas é inviável você cobrar de forma fracionada. Isso é o Estado que vai administrar. Cobre impostos gerais, por isso que chama bens coletivos. Segurança. Alguns elementos de infraestrutura. E a grande briga é sempre o quê? O que fica como bem coletivo, o que você vai individualizar na tributação. Por exemplo, pedágios em estradas intermunicipais. Começou a existir. Faz algum sentido. Algumas pessoas querem trazer até para a cidade. Esse é o princípio. Então, o que é o ponto? se tem um Estado que está ofertando os bens coletivos principais, quais são os bens coletivos principais? Moeda, segurança e alguns regimes gerais. Regime de comércio, regime de regulação dos comos, espaço, coisa aérea, águas internacionais. Isso permite novas formas de crescimento. o que muda o que muda a geografia econômica. É o ponto inteligente do Guilherme. Se você não tivesse um hegemon, se você não tivesse um hegemon, é muito mais provável que a granularidade, o poder econômico ocorresse entre os polos em disputa. como acontece quando o mundo está ficando multipolar. Esse é o problema. A questão comercial vira uma questão estratégica. Esse é o argumento. Então, quando você tem uma economia com hegemon, ela permite que surjam polos econômicos. Se esses polos econômicos vão dar lugar a estruturas políticas rivais, é a grande questão. e aí, para entender o que ele está dizendo, basta comparar Japão e China. O Japão é um anão político. Em parte, porque quer. Porque ele provou na passagem do século XIX para o século XX que ele converte a economia dele numa economia de guerra muito rápido. A questão é que não vai ler muita pena, pelo menos ainda. Então, ele prefere ser um anão político centrado em alta tecnologia que depende das trocas internacionais, depende das estruturas coletivas de segurança. A China. A China sempre teve uma posição autonomista na estratégia, tanto que tretou até com a Rússia. Do ponto de vista do Guilpi, o problema é esse. Alguns países são o que? Gigantes econômicos. Esses países não vão querer treta, eles não vão querer fissuras, porque as fissuras vão exigir eles escolherem um lado ou produzirem programas autônomos de desenvolvimento, o que significa imperialismo. O Japão não se sustenta nem com cereais. Se você começar a dificultar as trocas internacionais, ou ele cola no parceiro, ou ele vai lá e invade. Não tem muita saída, aí tem que deixar de ser uma ilha. metaforicamente e praticamente. Não tem outro jeito. Vai ter que dominar de novo algumas regiões da Ásia, vai ter que disputar a zona no entorno do Havaí, que é uma zona estratégica central. Vai ter que... A questão é, vai se aliar com os chineses ou vai ser contra os chineses? Esse era o medo do velho rântico da doutrina morro e asiática, entendeu? A Ásia para os asiáticos. Mas, sacou? A China foi um free rider por muito tempo, tomando carona, sempre colado no motorista, foi pulando, né? Pulou da sua aliança com Moscou para uma aliança com os Estados Unidos, agora tem mais autonomia. O que diz o Guilpe? O que é o problema do hegemon? Como é que ele regula os caronas dos free riders? O que o free rider quer? Se usufruir da ordem sem pagar. Esse é o fuchupim, né? O carona. O free rider ou o carona. Eu li uma... Eu li uma tradução em português de Portugal do livro do... 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 do Nair. Os chineses sempre preferiram tomar a boleia de um caminhão a dirigir. Sempre pegam a carona. Eu fiquei gargalhando por horas quando eu li. Os chineses eram sempre carona. Agora eles estão querendo dirigir. Então, aqui estamos aqui dentro do espírito do Guilpe. Por que que esse é um problema do hegemon? é como é que ele usa o equilíbrio entre porretes e cenouras. Como é que você faz as pessoas se comportarem de acordo com o que você quer? Cenoura é interessante. Só que se você insistir na cenoura, ele vai dizer, overpay a tendência. Vai chegar um momento que ele... Só pela cenoura não vai. A não ser que você tenha, né, uma fonte eterna de cenouras. O que não é o caso. Se as cenouras não fossem um bem econômico, você poderia, né, sempre ceder. Só que mesmo nesse caso, sempre cedendo, esse sujeito poderia chegar um dia onde ele não precisa mais da sua cenoura. E aí você nunca vai conseguir convencer ele com cenouras, né? Se esse cara for esperto, ele só vai falar que ele não quer mais cenoura porque ele tiver um porrete igual ou maior que o seu. Então esse é o grande problema. Como é que eu dou cenoura e como é que eu evito que esse sujeito com a minha cenoura possa voltar contra mim? E principalmente, como é que eu uso a força? Como é que eu uso porrete sem gerar movimentos contra a hegemônica? Então é muito difícil a posição do hegemônico. Porque o hegemônico está lidando, o hegemônico precisa da política mundial. Os atores regionais são regionais. Eles exploram os subsistemas. À medida que eles vão ganhando força, eles vão... veja como que dá para colocar um Waltz aí. Quanto mais poder tem um Estado, maior é o âmbito do quê? Das suas preocupações. Mas é o poder primeiro. Quando você aumenta o poder de um Estado, ele pode querer o quê? Desenvolver funções suplementares. Mas vamos seguindo no Gilp. Veja o drama. O fato de existir um hegemôn transforma o cenário econômico. Porque tem bens coletivos. Esses bens coletivos podem encorajar uma economia liberal. O ponto do Gilpin é o seguinte. O hegemôn tem que ter o interesse de fomentar uma ordem liberal. As potências de segunda grandeza também têm que aderir. Então, a ordem liberal nunca é automática. É isso que faz o Gilpin ser lido pelos heterodoxos. se eles ficaram idiotas e tal, provavelmente esse livro não apareceria em RI. O que o Gilpin está dizendo? A ordem liberal não é automática. Ela é criada em grande medida. Ela tem que atender aos interesses do hegemôn e dos principais jogadores. O perigo é que uma contra-ordem pode surgir em outros termos. Você tenta, você vai dando coisa para o sujeito e mercadorias. Eu sou liberal, manda aí. A hora que ele tem poder suficiente, ele pode querer propor uma outra ordem que não seja baseada nessas estruturas. Primeiro ponto que coloca o Rio entre os realistas, digamos assim. Não tem essa de um mercado mundial emergindo espontaneamente. Não existe isso. A ordem liberal é em grande medida construída. Sempre tomando cuidado com a palavra construído. Tem que tomar cuidado, senão você vai virar aqueles caras olavistas de teoria da conspiração. Foi alguém que planejou. É sempre construído no sentido do quê? O andar de cima vai criando condições e apontando em certa direção. Sem plano Marshall não ia ter ordem internacional. Isso ninguém questiona. E o plano Marshall é um plano que levou em consideração os americanos escutarem um monte de gente, pensarem e no fim decidiram por essa versão sem bancor. mas continuaram mantendo a ideia que você precisava do padrão ouro dólar. Porque qual que era a ideia? Os países tinham que ter confiança de que eles poderiam aderir ao dólar. E era evidente que muitos não iam desfazer suas reservas em ouro. pelo menos no primeiro momento. Mesmo que ninguém disfarça suas reservas em ouro, a questão é os novos superávit eles vão consolidar em dólar? Se eles consolidarem em dólar já ganhou o jogo. É óbvio que no longo prazo vai ter mais dólar que ouro, não é? Se você parar de estender suas reservas em ouro, você vai começar a lastrear sua economia em última instância em dólares. Como as empresas também estão fazendo a mesma coisa, a coisa deu certo nas duas pontas. Mas, sem esse movimento, você não conseguiria escapar, você não produziria uma ordem internacional. Agora, veja como a coisa é engraçada. Por isso que esse tema é bastante interessante. A princípio, a resposta europeia deixou os americanos muito desagradáveis. muito descontentes. A União Europeia, hoje, é uma resposta europeia ao plano marxo. Começou como? Como o entendimento entre os franceses. Olha que coisa maluca. Olha que coisa maluca. Mais uma vez, o velho Foucault sempre... a primeira vez que eu entendi isso foi quando eu li O Nascimento da Biopolítica. Os liberais alemães entenderam que eles só teriam um futuro se eles se aliassem aos liberais franceses. é o plano Schumann. Que era o quê? Estabelecer uma parceria entre os liberais franceses e os liberais alemães que logo se estendeu para a comunidade econômica do carvão e do aço. Porque se eles não fizessem esse entendimento dos futuros, ou o recrudescimento do fascismo, porque o fascismo estava mais vivo ainda, arrancar o Hitler e não tirou os fascistas, ou uma tendência a uma economia de comando a lação soviética. Então, é engraçado isso. A esquerda sempre achou o começo da União Europeia como um plot da direita privatista. Hoje, eles adoram. É Brexit! Que terror! Porque o cenário mudou de tal forma, né? Que é muito melhor isso. Mas veja o ponto. Olha que coisa engraçada. Esse entendimento significava que vocês iam usar os recursos com o mínimo de inteligência. inteligência entre os países europeus. A construção do euro no futuro tem a ver com o desenvolvimento dessa noção. Mas sabe que coisa curiosa? Ninguém contava com isso. E mais! São as coisas surpreendentes. A União Europeia nasceu do entendimento franco-alemão. volta para 43. Então, uma máquina do tempo chega numa padaria francesa e diz, olha, cara, daqui uns 30 anos, vocês, os alemães, vão ser a base da União Europeia. O cara vai te dar porrada. É o peso do quê? Do que estava acontecendo em 45. Mas, de qualquer forma, essas instituições foram nascendo desse jeito. e decolou uma economia internacional. Centrada no dólar. Mas centrada em padrões de investimento externo e direto, interpenetração patrimonial. Tudo estava nascendo ali, né? Então, a grande briga, a grande briga é inquestionável que é a hegemonia americana que deu as condições de possibilidade disso acontecer. Isso é inquestionável. Isso é inquestionável. os principais jogadores, a ordem talvez não caminhasse no sentido do liberador. Então, veja aqui que é o argumento do Gilpin. Mercado, filho, no plano internacional não nasce espontaneamente. Ele precisa de uma indução, de uma potência hegemônica e do quê? Da aceitação dos principais jogadores. Tem um consenso mínimo para a coisa decolar. Logo, se esse consenso for desfeito, você pode criar uma ordem não liberal para o bem ou o mal. Ela pode ser uma ordem pós-liberal, centrada em uma regulação, todo mundo de mão dada correndo para o pôr do sol sem agredir o meio ambiente, ou uma ordem xenofóbica, entendeu? É toda essa discussão sobre o que vem depois do liberalismo.